Olá, eu sou o pastor Marcelo e hoje nós estamos gravando este programa numa manhã muito especial. Dia de batismo na Igreja Viver de Deus, começando com um delicioso café da manhã. Confira as imagens. Sua presença dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Que vocês sejam muito felizes a partir de hoje, porque a palavra é esta. Deus disse, vocês são meus filhos amados em quem tem uma alegria. A mesma mensagem que o Senhor Jesus recebeu do Pai naquele dia, a mesma mensagem chega até vocês hoje. Que o Senhor está alegre com vocês, com a decisão que vocês tomaram. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Nos abençoe nessa serenvolta de batismo. Abençoe cada uma dessas vidas que desceram as águas agora, meu Pai. Seja conosco, abençoe todos os familiares, parentes, amigos, todos aqui presentes. Nos dê uma manhã abençoada em nome de Jesus. Amém. Dá vontade de dançar. Dá vontade de lindar. Dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Diante de ti, na tua presença, Senhor. Dá vontade de correr. De saltar na alegria. De te conhecer, Senhor. De perder as minhas mãos. De te adorar. Você conferiu aí uma manhã de muita alegria aqui na Igreja Viver de Deus. Manhã que começou com um delicioso café da manhã que nós realizamos todos os domingos na Escola Dominical. E em seguida veio o batismo. Eu convido você a participar também conosco das atividades da Igreja Viver de Deus e experimentar esta alegria, alegria que o Senhor Jesus tem para você. Venha nos acompanhar. Nos siga nas redes sociais. E que Deus abençoe muito a sua vida. E que Deus abençoe muito a sua vida. E que Deus abençoe muito a sua vida. E que Deus abençoe muito a sua vida.